Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom, sempre, sempre muito bom poder estar aqui com você, falando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelas mensagens que você manda continuamente pra gente. Tenho ficado muito feliz porque inclusive você tem participado conosco através das mídias sociais, tem ido lá no nosso Facebook, dado uma curtidinha e a gente está crescendo aí no número de participantes ali na nossa página do Face. Continue, continue participando, continue mandando, compartilhando com outras pessoas pra que mais pessoas possam também receber do Senhor, receber uma pitadinha do amor de Deus através de tudo aquilo que a gente conversa aqui nesse programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia. E muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem tudo a ver com essa questão do que a gente faz aqui. Tem tudo a ver com a nossa possibilidade de abençoar vidas através da programação da Rede Boas Novas. Porque você ora por nós, você contribui com aquilo que você pode pra que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a nossa oração é que o Senhor, ele também te abençoe, que ele também te guarde, que ele possa multiplicar tudo aquilo que você tem, que ele possa te cobrir de graça e de misericórdia em todos os dias da tua vida. Não só a você, semeador, mas também àqueles que nos acompanham. Afinal, esse é o nosso grande objetivo, não é mesmo? Então, que Deus possa abençoar todos vocês e fazer com que você possa sentir no seu dia a dia essa maravilhosa graça de Cristo, esse amor interminável do Senhor Jesus. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema muito especial e que merece a nossa reflexão. Porque nos dias de hoje, tem se tornado cada vez mais comum a questão dos divórcios, né? Isso é normal. Casais que se separam e, na vida que segue, eles procuram reconstruir a sua vida através de novos casamentos. Isso também é absolutamente normal, sem nenhum problema. Mas, quando chega a separação, quando chegam os novos casamentos e esses casais, eles têm filhos, há que se ter muito cuidado e se prestar muita atenção com, especialmente, crianças e adolescentes. Porque a gente precisa garantir uma continuidade de vida equilibrada, uma continuidade de vida sustentável, com educação, especialmente com o sentido de família. Afinal, tudo certo a gente falar em ex-marido, em ex-mulher, é isso aí, isso existe. Mas falar em ex-pai e ex-mãe, vamos combinar que isso não existe, não é mesmo? No Cabeça pra Cima de hoje, dentro da nossa série Família Brasileira, nós vamos conversar sobre filhos. Começamos com o nosso informativo. O novo recorte do Censo 2010 mostra um retrato detalhado da família brasileira. O estudo confirmou características observadas nos últimos anos como reflexo da mudança estrutural dos grupos familiares, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, as baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento da população. A composição de casais com filhos ainda representa a maioria das famílias brasileiras, apesar da queda significativa nessa fatia da população. foi registrada a redução de 63,6% em 2000 para 54,9% em 2010. As famílias construídas depois da separação ou morte de um dos cônjuges representam 16,3% do total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas um dos companheiros ou de ambos. São quase 5 milhões de famílias com essas características atualmente. É isso aí, né? Quando a realidade se apresenta, a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar entender essa realidade e lidar com ela. Não simplesmente a gente ficar aqui reclamando ou confrontando, né? Sem uma estrutura bacana. No programa de hoje, a gente vai falar sobre filhos dentro da nossa série Família Brasileira. É isso aí. E para falar sobre esse tema, nos ajudar nessa reflexão tão importante, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Jairo Carioca. Vocês já conhecem, pastor, psicanalista. Muito bom sempre ter você aqui, Jairo. Prazer, meu Silêncio, de estar aqui nesse programa. O tema, como sempre eu digo aqui, é atualizadíssimo, né? Que nós estamos falando de coisas que estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo. Nós falamos nos outros programas sobre essa plasticidade da família brasileira, né? Ela está mudando, está em mudança. E para coisa boa, né? Para coisa boa. E falar sobre filhos... Melhor ainda, né? Sim, sim. Até porque revisitamos a nossa infância através dos nossos filhos. É verdade. Isso é muito bom. É verdade. Falar sobre filhos em qualquer situação é muito bom. É muito prazeroso. É muito prazeroso. Isso aí. Quero apresentar para vocês também a Fabíola Salustiano. Fabíola também tem estado conosco aqui no Cabeça. Ela que é psicóloga e terapeuta sexual também. Uma alegria ter você de volta, querida. Ai, obrigada, Celeste. Obrigada pelo convite. Como o Jair falou, é mais uma vez um assunto super pertinente. A gente está vendo o lado dessas crianças e desses adolescentes, né? Que assim, você reconfigura um casal que está muito feliz com aquele começo, de novo relacionamento, mas existem outras partes também que, né, tem que se alocar. É verdade, né? Quando a gente já vem com essa bagagem, né? Já vem com essa herança aí dos filhos, a gente tem que prestar atenção. Com certeza. E cuidar disso de uma maneira muito especial, né? Vamos já falar mais sobre esse assunto. Quero apresentar para vocês também o Sérgio Augusto. Sérgio Augusto, ele é bacharelando em Direito e é também autor do projeto Ama a Vida. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça. Quero agradecer. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui, juntamente com a doutora, com o doutor, e falar sobre família, sobre filhos, que é um assunto importantíssimo, né? A família é a base, é a nossa estrutura, né? É a nossa rocha, a nossa vida. E a família é muito interessante para mim e é uma satisfação em poder contribuir dessa forma. Bacana, bacana. É isso aí. A gente vai falar... Aqui a gente vem falando sobre a família brasileira, né? E é muito interessante porque parece que cada vez que a gente fala sobre família, aí surge uma nova, um novo ponto, uma nova questão. E a gente vai falando. E a gente vai falando enquanto essas coisas fizerem sentido. Porque família, como o Sérgio falou aí também, é a célula básica da sociedade, né? A gente vê, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas família está sempre no centro da questão. A gente sempre volta ao olhar para a família, né? Esse lugar de acolhimento, esse lugar de desenvolvimento, esse colo. Esse colo que é sempre bom. E que quando ele não existe, a gente faz muita falta, né? O nascimento das origens. É, isso mesmo. A família é o nascimento das origens. É a partir da família que se torna o nascimento para toda uma vida, né? Para todo um segmento. É uma árvore que vai dando frutos. Verdade, isso mesmo. E hoje a gente quer falar sobre filhos, né? Nesse contexto da família. É claro que a gente podia escolher aqui 500 caminhos para falar sobre esse tema, mas o nosso olhar, ele vai especialmente para quando acontece a separação do casal. O casal que tem filhos, né? E coisas da vida, né? Acontece, esse casal precisa se separar, acaba se separando. Mas ele tem filhos, e aí a gente sabe que precisa ter cuidado. Está realmente se tornando mais comum o divórcio, ele vem acontecendo mais? Porque as pessoas estão desvalorizando o casamento? Como é que vocês veem isso? É, você vê a partir do censo do IBGE de 2010, né? Que o número de divórcios realmente aumentou. E é uma estatística que a gente não pode ignorar, porque por trás desse número de divórcios que aumentaram, existe também a quantidade de filhos que por não conseguir ver os pais resolvendo seus conflitos, também não consegue manter seus casamentos. Então, o número de casamentos que não chegam a completar 5 anos é estatístico. Então, hoje é provado isso através da estatística, não somente brasileira, mas no mundo inteiro, que inclusive nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com quase 20 anos acompanhando crianças, filhos de pais divorciados, e foi visto que filhos de pais divorciados tendem também a divorciar por não saberem gerir seus conflitos. Já filhos de pais que conseguiram passar por esses conflitos tendem a resistir mais em seus casamentos. Isso é estatístico. Pois é, porque pai e mãe é exemplo, né? O relacionamento, aquilo que acontece dentro de casa, serve mesmo de modelo para os filhos e eles vão tentar reproduzir. A gente muitas vezes fala, não, casamento tem que ser para sempre. E eu acho que isso merece mesmo reflexão, porque Deus, ele quer que a gente seja feliz. Quer que a gente seja obediente, mas quer que a gente seja feliz, né? E eu acho que para os filhos, um casamento que ele não é saudável pode ser muito mais danoso, né? Do que quando a gente toma a decisão de efetivamente separar. Nós podemos dizer que seria um espelho, um retrato da família praticamente natural. Supondo, eu sou casado, entendeu? Então, no seio da minha família, meus filhos têm que observar o meu casamento como espelho. A partir daí, se a gente começar a primar pela educação, pela moral, eu tenho certeza que os filhos do meu casamento, eles vão começar a refletir. Poxa, meu pai não é separado, vivem bem, conseguem, como o senhor mesmo falou, eles conseguem dirimir as dúvidas, certo? Os conflitos que eles têm, eles resolvem. Então, é um espelho para mim, eu também vou resolver. É verdade. O senhor falou sobre o espelhamento da família para os filhos. Começa a aprender que problema é para ser resolvido, né? E não para a gente simplesmente dizer, ah, tem um problema? Então, tá, põe para cá, deixa eu ir embora. Vamos separar? Se não resolve... Essa coisa de não resolver o problema, ela vem exatamente com a mudança do pensamento, né? Você, eu não me canso de falar aqui, né? O primeiro cientista que se debruçou para estudar sobre esse conceito família foi Freud, né? Segundo Freud, foi o primeiro a se debruçar sobre isso. E ele vem falando sobre os traumas infantis, a coisa toda. É claro que a psicanálise passou por uma mudança muito grande. Hoje nós não falamos só de traumas infantis, hoje nós falamos de traumas também da adolescência. Você tem um filme aí que foi muito bem visto no mundo, que é o Meu, o Seus e o Nosso. Onde vai falar sobre esse rearranjo familiar. Então, você hoje, quando vai falar dessa família, é aquilo que a gente falou nos outros programas, né, Celeste? Você tem uma plasticidade. A família, eu não vejo a família como algo que está em ruína, como algo que está acabando. Eu não sou pessimista em relação ao familiar. Aliás, eu sou bastante otimista. Eu vejo que hoje os filhos têm mais pessoas cuidando deles, né? Os casais hoje, não está nesse casamento engessado, como você falou. Aí você tem a música do Renato Russo, quando ele fala que o pra sempre sempre acaba. Então, é preciso ter o cuidado para que esse pra sempre não acabe. Aquela coisa de casados e pra sempre. Mas a gente não cuida, né? Se não há cuidado, se não há o vínculo, se não há o afeto, se não há o amor. Então, essas coisas, a partir da década de 50, ela começou a permear o relacionamento. As pessoas hoje estão juntas, não somente por causa de um padrão social, nem por causa de um contrato social. As pessoas estão juntas porque sentem-se bem e felizes com o outro que está ao seu lado. Isso é importante. Verdade. Eu acho até que a gente já está vivendo num tempo em que há uma atenção maior para a família. Eu acho que a gente já viveu um tempo onde isso era muito mais deixado para lá. Segundo plano. Eu acho que agora se percebe que a família é fundamental, tem se valorizado sim, há um olhar diferente e uma retomada para isso. Por isso a gente tem que falar muito de família, por isso a gente tem que falar muito de filhos, de casais, dessa questão toda. Como é para vocês conciliar um novo casamento quando a gente traz na bagagem filhos? É, o que acontece, é como o Jari falou, é realmente uma reconfiguração, né? Porque assim, os dois estão ali naquele reinício de relacionamento, então estão se conhecendo, e aí vem os meus, os seus, os nossos, né? E às vezes tem um projeto de ter um outro filho entre eles. Eu acho que a grande importância é você não deixar de validar que isso é uma questão problemática. Então, assim, os dois estão se conhecendo, ok. Eles estão com traumas passados, talvez lutos não vividos e reconfigurando, isso é a coisa do adulto, ok. Mas esses filhos, eles entram num contexto que é um contexto que, assim, primeiro, não foram eles que escolheram, né? Verdade. Não eram esperados, eles também estão vivendo o luto deles. Porque isso é uma coisa que, assim, ah, está tudo ótimo, ele trata ele super bem, o padrasta, o madrasta é ótima. Mas existe o luto, né? Você tem uma, um cérnio da neutralidade, um núcleo de família que você espera que seja X e ele passou para Y. Então, validar isso, é o que eu acho importante, é que eu vejo na clínica que chegam pais, olha, ele está péssimo, não sei porquê, ele é super bem tratado. É validar, ele está sofrendo, ele está se realocando. Realmente é uma, é uma nova dinâmica de família. Então, dá, dá suporte, você pode falar o que você está sentindo, converse conosco, a gente sabe que não vai ser essa mil maravilha, que às vezes o pai, pais tendem a falar isso, está tudo ótimo, está tudo, e se eu ficar sorrindo, ele vai ficar feliz. É, é a sensação da falsa felicidade. Exatamente. É a sensação da falsa felicidade. Pode estar tudo bem ali, mas você percebe um comportamento que não é aquilo que o filho queria. O que ele queria, na verdade, era o pai e a mãe. E o não dito não é o não sabido. Isso. Não vamos falar sobre isso, então ninguém sabe que eles estão se adaptando, que aquele irmão tomou o espaço do outro. A gente ainda fala que é o dito e não dito é o interdito. Nossa, realmente, que é imenso. O interdito aí, esse interdito é interessante, quando você falou isso, Fabíola, porque se isso não for visto, né, isso vai gerar um trauma dentro dele e muitas vezes o silêncio é tido como algo normal e não é. Verdade. É, mas temos o caso, doutor, como o senhor falou, não é visto, não é percebido, mas existe aquela forma de, é visto, é percebido, como tratar? Como tratar? A falsa felicidade, como se citou, né? Então, você vai agradar um, desagradar outro, aí você vai agradar o filho, vai desagradar a atual esposa, é assim, é uma coisa assim que nós temos que ter a sapiência, né, de procurar ajuda. Pois é, mas será que a gente tem que viver nesse mundo de escolha, assim, ah, eu vou agradar A ou eu vou agradar B? Ou, na verdade, a gente tem que buscar nesse novo caminho, nesse novo momento, a, de fato, ter atenção para todos. Quando a gente, um casamento termina e que começa uma nova relação, na verdade, não precisa nem começar uma nova relação. Quando um casamento termina e tem filhos, a gente já tem que ter cuidado, né, a gente já tem que ter cuidado. É, 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 a Fabiola falou, começa um problema, eu vou tomar liberdade de dizer assim, não precisa, né, não precisa começar um problema. A gente se cuidar, se tratar, se, é, desde quando a gente percebe que as coisas não vão bem, que se caminha para uma separação, isso, se tem filhos, já tem que ser tratado, ou não. Eu já preciso ir para o intervalo e eu volto e eu continuo com a minha pergunta. Como conciliar essas coisas de forma que é, tanto a separação quanto o caminho ou o novo casamento, ele não seja problema. Quais são as recomendações de vocês, meus especialistas? Tá bom? Vamos lá. É isso aí. Qual é a situação em que você está? Família estabilizada? Uma família onde já aconteceu uma separação? Uma família dentro do novo formato, onde você já convive com essa questão dos meus, dos seus e dos nossos? Como você tem lidado? Conseguiu uma situação de harmonia ou precisa contornar problemas já estabelecidos, né? Como vocês orientam? Quais são as dicas de vocês para esse tipo de situação onde houve um rompimento, né, familiar? E agora, como tratar isso com os filhos para que ele não tenha traumas, para que a coisa flua normalmente, para que se mantenha o eixo da família estabilizado, que é fundamental para o desenvolvimento, especialmente das crianças e adolescentes? A Celeste, ela joga a pergunta e deixa a gente debatendo aqui no break. Agora eu quero debater aqui, agora. Eu acho que você tem aí aquilo que a Fabíola denunciou. Você tem um luto, né? Você tem um luto. E esse luto é vivenciado por toda a família. Então, o luto, ele precisa ser respeitado. Todo rompimento é traumático. Todo rompimento é traumático. Então, assim, eu até brinquei aqui no intervalo. E é bom a gente guardar isso, né, Jair? Isso sim. Todo rompimento é traumático. E normalmente as maiores vítimas são as crianças. Porque normalmente são as que não são ouvidas. Não são ouvidas, né? Então, você tem vários riscos. Eu acho que a primeira coisa que precisa se entender, Celeste, é que hoje o conceito de pai e mãe tem se modificado. Você tinha aquela coisa que é o consenso, né? Pai e mãe é aquele que faz. E hoje não é mais assim. Hoje você tem as funções. Funções. Então, você tem, às vezes, o sujeito que é o pai biológico, mas ele não é visto como pai pelo filho. Porque ele nunca exerceu essa função. Então, quem exerce a função de pai, na psicanálise, né, lacaniana, vai dizer que quem aponta o pai é a mãe. Porque quem é o pai? É aquele sujeito a quem a mãe ama. E ama a mãe dessa criança. E a criança vê essa relação, como o César deixou bem claro, no espelhamento. Então, quando a criança vê que a mãe tem alguém que cuida e ama, e essa mãe mostra para essa criança, que é esse que cuida e ama, notadamente você vai ver ali um vínculo surgindo, que é o que Lacan vai chamar de vínculo paternal. Então, você tem ali o que vai se chamar de função paternal. Isso, quando Lacan inseriu essa palavra função, mudou toda a forma de se ver. Daí, por exemplo, quando você tem adoção, que até a gente estava discutindo, o seu Sérgio, sobre essa questão da adoção, que é uma palavra pejorativa, adote um cachorro, adote um cão e adote uma criança. Como eu falei com o doutor, que hoje... É pejorativo isso. Eu não adotei duas crianças. Eu tive dois filhos. Então, gerei dois filhos. Como o doutor falou, a adoção adotei. Eu acho que se a gente visse pelo lado, vou ter dois filhos. São dois filhos. A percepção, a ideia, quando você fala filho, é uma palavra muito forte. Esse é meu filho. Sim. É meu filho, então? Ah, não, é meu filho, eu adotei. Sabe? Nunca a pessoa fala assim, não, eu adotei. A expressão muda. Esse é meu filho. É o que Lacan vai contar. Lacan vai dizer que o filho, ele não é um produto biológico. O filho nasce do desejo. Do desejo, da esterilização. Eu acho que assim, eu penso que às vezes a gente, me perdoem, mas às vezes a gente pega uma palavra e a gente começa a criticar uma palavra, em vez de dar um sentido real para ela. Mais forte, né? Sabe? Eu acho isso. Adotei uma criança. Eu admito dizer adotei. Desde que você adote, assuma, coloque nessa adoção. Tem o desejo, né? Tem o amor, tem o desejo aí. Qual é o problema? Qual é o problema, inclusive, da gente tratar e dizer adotado? Porque eu acho que é como a gente faz. Acho fundamental que a gente pense no pai como função. Isso. E não como um status ali, né? Uma obrigação. Legal, etc. Acho até que tem, do ponto de vista legal, pai, sanguíneo, né? Para a lei. E tem aquele que, embora seja consanguíneo, né? Sim. Ele, na verdade, não é pai. Porque pai é essa coisa de sentimento, é a função, é essa coisa toda. E aí, quando a gente rompe um laço familiar, né? Onde esse pai vem exercendo a sua função de pai, a mãe exercendo a sua função de mãe, esse laço se rompe, as crianças precisam efetivamente ser cuidadas. Como apresentar esse novo cônjuge aos filhos? Como você disse no bloco anterior, há uma separação, né? E aí, supõe-se que há esse luto vivido, esse tempo. Eu acho que daí, anterior ao rompimento, as coisas acontecem de uma forma errada. Por quê? Porque as pessoas, você não vê pessoas falando, me casei 10 anos, larguei, joguei fora 10 anos da minha vida. Você não jogou fora 10 anos da sua vida. Verdade. É, só acabou. Aquele relacionamento de 10 anos, ele acabou. Mas olha quantas coisas boas você teve com ele. Então, se você bota que aquilo foram 10 anos perdidos, você já joga para o filho o seguinte. Nossa, ela vai ter um novo relacionamento agora? Minha nossa, vão ser mais quantos anos perdidos? Porque vai que acaba. Acabou com o meu pai, vai que acaba com essa outra pessoa. Então, esse primeiro luto vivido e vivenciado e falado de uma forma não tão doída, porque assim, não existem também, que eu não acredito, vilões e mocinhos. Então, quando acaba uma relação, foi parte dessa duplicidade. Então, acabou-se a relação. Eu não acredito numa vítima. Você vê isso no consultório, né? E você tendo essa separação bem melhor, melhor elaborada, você tem um luto melhor. E aí, essa criança vem para essa reconfiguração mais tranquila. Vem com aquela bandeira que é a certa do seguinte. Minha mãe ou meu pai estão tentando novamente ser felizes. Exato. Não é, minha nossa, será que esse vai dar certo agora? Que você deixe uma criança stand-by, que você tem pesquisas de crianças com problemas sérios de ansiedade nesse stand-by. Então, eu tenho que falar, minha mãe tem que achar que eu adoro meu padrasto, senão ela vai ficar super infeliz. Esse não dito, que é de novo a gente vai falar, esse embaço. Inclusive, você deve ver muito isso em clínica, a questão da adultização dessa criança. Crianças que assumem a sua família, assumem a responsabilidade pela felicidade da mãe, pela felicidade do pai. Você tem até, a mídia inclusive até mostra isso, né? Crianças que chegam a entrar até em sites para procurar o namorado para a mamãe. O namorado, quer dizer, você tem uma adultização do infanto e isso você está roubando a infância da criança. E onde a criança vai demonstrar muito isso também, Celeste, é na escola. Logo o rendimento escolar cai, entendeu? Daí, que a gente estava comentando aqui, que é importante nesse processo de rompimento, a presença do advogado e também do psicólogo, né? Para estar cuidando de todos na família. Porque a gente costuma sempre falar, né? Não existe vilões e mocinhos, mas existe vítimas. Normalmente são as crianças. É interessante também que os pais, certo? Quando traz, quando vem com os filhos, ele não começa a retratar o passado. É importantíssimo ele não colocar nessa nova vida toda, como a doutora falou, toda uma esperança que lá atrás pode ter dado certo. Que ele vai falar para o meu filho, não, porque eu estou aqui, porque, sabe? Retratar aquele luto, aquelas coisas passadas, tentando colocar para a criança que daria para frente é uma nova vida. Vai ser mil maravilhas, essas coisas. Ele não tenta passar isso. A forma é de outra forma. Até porque se esse pai e essa mãe não trataram bem os problemas que estão ficando para trás, vai continuar tudo errado. Provavelmente vai dar tudo errado de novo, né? E vão levar os problemas também. Eu queria abordar com vocês essa questão, né? Como apresentar o novo cônjuge? Porque, às vezes, isso, né? Uma nova relação, um novo casamento, aí agora a gente vai dizer, bom, esse aqui é o seu novo pai. Isso aqui é a sua nova mãe. Como se o pai tivesse virado ex, né? Isso com a roupa, né? É, exato, né? Eu sei a pior maneira. A pior maneira que muitos pais fazem, mães principalmente. Minha filha, meu filho, vocês vão conhecer uma pessoa, mas se vocês não gostarem deles, mamãe larga na hora. Mulher faz muito isso. E é uma responsabilidade, né? Então, é o que o Jari falou, a criança, nossa, minha mãe, mas ela está feliz, mas e se eu não gostar? Então, eu tenho que gostar? Né? Então, mamãe está feliz, mamãe conheceu uma pessoa e aí você realmente não vai ser, você tem o seu pai, não vai deixar de ter. Isso para homem e para mulher é uma outra pessoa, é uma pessoa estranha realmente, porque é o fato, é uma pessoa estranha, que mamãe também está conhecendo, papai também está conhecendo, né? E aí eu quero que você fale sobre o que você está sentindo. A comunicação é impressionante, como é que a comunicação é péssima nesse momento. Isso. Eu acho que a coisa é uma construção, né? Essa coisa de apresentar, como você deixou bem claro, é um trocar de roupa do guarda-roupa, não é. É uma construção. Então, esse sujeito, essa pessoa, vai sendo inserida aos poucos nas atividades familiares, né? Nos encontros, nos almoços, nos jantares, no cinema. Então, é uma construção. Porque a felicidade, é como o Sr. Sérgio falou, a felicidade também, ela pode ser falsa. Sim. Você pode ter um momento de alegria e confundir aquilo com felicidade. Felicidade é construção. Mamãe está feliz agora. Será que mamãe vai estar feliz daqui a pouco? E quando os conflitos vierem? Então, você configurar isso que você falou no início do programa. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe uma troca. Ele não vai trocar o outro por isso. Não, não existe uma troca. Existe uma agregação. É mais pessoas cuidando, é mais pessoas olhando. E esse cuidado a gente precisa ter, né? Precisa ter. É uma tarefa, gente, é preciso ter. No caso dessa apresentação, ela tem que ser mais ativa. Eu acho que tem que participar mais, trazer a criança mais, para ela participar mais da vida em comum do casal. Ela tem que estar, não é só chegar, como a doutora falou, apresentar, não. Vamos sair, vamos ao shopping. Vamos sair, vamos ao cinema, vamos ao teatro. Vamos começar a compartilhar as coisas boas de comum acordo. Trazer a criança, até para a criança começar a perceber, né? Começar a perceber como é que vai ser a vida. Não é começar a trazer a criança, começar a levar a criança, como a senhora mesmo falou. Vamos conversar com a tia. Isso, isso, isso. Ela vai orientar, vamos conversar e ela vai orientar. Sérgio, você errou ali. Fulana, você errou ali. Eu percebi que a criança, ela ficou. Então, vamos dando orientação. Então, eu tenho certeza que, com esses métodos, eu sei que é uma trajetória árdua, mas eu tenho certeza. Quando demonstrar, quando o companheiro, né? Ou a companheira demonstrar o amor, né? Que aquela ali vai ser a minha filha. Quando demonstrar o amor, vence qualquer barreira. Tem outro detalhe também que eu... Eu vou, peraí, só quero, porque assim, eu vou de novo aqui, mexer com outra palavra. Agora, precisa ser uma trajetória árdua. Não. Pode ser uma trajetória deliciosa. Pode ser uma trajetória, e deve ser uma trajetória, de conquista. É proposital, tá? Complementar. Não, sim, mas... Ela não promete ser fácil, né? Ela é trabalhosa, mas precisa ser, precisa ser prazerosa, né? Não, é, mas, né, quando eu falei no árduo, eu falo assim, nós temos que estar preparado pra as duas decisões. Claro. Às vezes a gente só tá preparado pra felicidade. Sim. Felicidade, felicidade, felicidade. Quando encontramos um obstáculo, aí vamos... Aí vem a frustração. Vamos cair no mesmo erro do passado. Então, realmente, eu concordo, não tem que ser árduo. Não temos que pensar ser árdua. Temos que estar preparado para que possa ser árdua. Agora, tem um detalhe também desse rompimento que a gente precisa entender. A senhora me desculpe. Não, não, não. A senhora me desculpe. Oh, isso é processo nosso aqui. Isso é processo nosso. É que eu me meto nas palavras. Não, sim, é. A gente não falou arca semântica aqui. A senhora me desculpe. É mesmo que o problema, quando ela falou assim. Ah, é um problema. Você não precisa ser um problema? Por quê? O que é problema? Não, o problema parece que é um negócio, né? Sim, a primeira ideia é aquele bloqueio. Tem um problema. 50% do seu cérebro já bloqueou. Isso. Certo? Os outros 50% é para você resolver. É isso aí. A árdua. A árdua. Por 50%? É. A palavra árdua e problema pode ser mais pesada. A palavra deliciosa, eu já acho muita pretensão. Eu acho que a palavra conquista é uma palavra que... Conquista. Conquista. Eu já penso em complementação. Vamos complementando, né? É só porque quando a gente pensa no... Pode ser delicioso, deve ser delicioso, a gente já vai pelo lado positivo, né? Sim, sim. A gente já vai pelo lado... O estímulo positivo, né? A gente já vai... Quando a gente diz... E lá vem barreira, lá vem... É complicado. Então, é só por isso. É só provocação. Sim, sim. Para nós e para o nosso telespectador que está aí nos acompanhando. Desculpa, Jair, te cortei 10 vezes. Não, é só uma questão que a gente precisa entender em clínica, sim. Eu vejo... Eu atendo muito isso em clínica, acredito que a Fabíola também. Você tem vários rompimentos. Quando a gente fala de luto, a gente está pensando só do luto da separação. Mas são vários lutos que a criança e que o adolescente vivencia. Porque, normalmente, ele é retirado do ambiente dele, da casa dele, né? Vai viver na casa de um outro. Às vezes, a mãe vai com os filhos. É retirado da escola, né? E no meio do ano, ele é trocado de escola. Perde a proteção do outro. É tanta coisa em sequência. São tantas percas seguidas. E não está sendo visto isso. Verdade, verdade. Olha só, eu já preciso para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e eu volto. Eu tenho um monte de perguntas aqui para vocês. Eu quero saber, por exemplo, como fazer com os filhos... Para que os filhos vivam de forma harmoniosa nessa junção dos meus. Dos teus, dos nossos, né? Como garantir essa harmonia do casal? O que acontece quando o companheiro se sente em segundo plano por causa dos filhos? Agora, não, mas pera lá, não te mete, é meu filho. Não te mete, é minha filha. E aí, como é que fica esse ambiente e essa relação dentro de casa? Que cuidados a gente deve ter? Qual a melhor forma de trazer igualdade na criação desses filhos? Que começaram, muitas vezes, com outras informações, outros princípios, etc. Pelo menos isso a gente tem que falar no próximo bloco. Sim, tá legal? Intervalo. Cabeça pra cima Hoje aqui, né, na nossa série Família Brasileira, conversando sobre filhos. Um lado, assim, gostoso, que precisa de atenção e precisa de cuidado dentro da família. Na verdade, a família, ela se completa com a chegada dos filhos. É na família que a gente desenvolve valores, que a gente desenvolve a personalidade, que a gente dá segurança, né? Que dá toda a infraestrutura, a estrutura emocional, etc. Pra que esses filhos cresçam ao sem voos e formem novas famílias, novos núcleos familiares. Mas e aí? O casal se separa, achou que era para sempre, mas aconteceu um problema. E aí, agora a gente tem que juntar os meus, os teus, os nossos, juntar. Como fazer? Como fazer com que essas crianças convivam em harmonia? Quero conversar com o Sérgio. Bem, é até por experiência própria, né? No segundo casamento, e de trazer o filho para o segundo casamento. No começo não foi fácil. Só você tinha filho? Só eu tinha filho. Então, tinha uma filha e trouxe esse meu filho pra morar comigo. Depois eu tive a segunda, ele ficou um bom tempo comigo, uns três anos. Mas ele sempre tinha, eu não sei aonde aqui no começo eu posso ter errado, né? De não ter procurado ajuda, mas aquela falta de felicidade no começo não deu maravilhas. Tanto parte dela, o tratamento era igual, essas coisas todas. Mas ele começou a perceber que aquilo ali não era o lar dele. A gente não tinha diferença, né? Era uma coisa, era uma coisa normal. Tanto é que a minha atual esposa, deu toda a licença, estava bem. Nunca, nunca se contradizia com ele. Mas, acho que pela própria natureza dele, né? Pela, não sei se porque ele já veio com uma idade já, uns seis, sete anos, né? Já veio um pouquinho mais adulto, né? Assim, formos dizendo. Que ele percebeu que, acho que a vontade própria dele, que aquilo ali não era o que realmente ele esperava. Ele esperava pai e mãe. Mas, foi uma convivência boa, não teve... Aí, de uma forma bem agradável, meu pai o chamou para ficar com ele, porque seria mais perto da escola, essas coisas. Então, dentro de uma consciência, dentro de uma harmonia, ele falou, pai, eu vou estudar. Então, houve, assim, aquela falsa separação. Aquela falsa separação. Não, pai, eu vou ficar com o meu avô que eu vou estudar. Vou ter mais tempo aqui. Aqui, então, houve uma harmonia hoje, se dão muito bem, hoje, somos uma família perfeita. Bacana. Ele traz uma realidade, né? Onde ele diz assim, tudo bem, o mesmo tratamento, etc. Mas, certamente, me permita a colocação, a percepção do filho não foi essa, né? Alguma coisa para ele ali não estava funcionando nessa harmonia toda. Tanto que ele preferiu não ficar naquele ambiente, né? Sim, e é sempre como o outro vê que é importante. Como o outro vê que é o diferencial. E aí, a alternativa foi que ele pudesse estar no outro núcleo, junto com seu pai, para garantir esse equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e isso da família. Porque o filho era mais importante, né? Sim, sim. Esse emocional dele era mais importante. E tem outro detalhe também que a gente pode pontuar aqui, Celeste, que é a questão dessa criança, né? Que vem, que é trazido, é na terra e idade. Vai haver diferença quando é um adolescente. Vai haver diferença nesse de 7, 8 anos. Porque ele já tem toda a sua característica formada, né? Toda a sua opinião. Já está formada. E tem outro detalhe também, que a gente não pode esquecer, que a gente está falando da separação. Mas também tem o abandono. Tem aquele que não separa. Tem aquele que foi embora, nem reconheceu o filho. Aham, verdade. Nem reconheceu, foi embora. E muitas vezes depois, esse que foi embora, volta anos depois, né? Talvez por remorso, talvez porque quer realmente construir alguma coisa. É. E ele é o pai, ele é a mãe e volta. Aham. E a justiça reconhece. A justiça fala, não, ele é o pai. Qualquer momento que ele voltar, ele é o pai. E aí a gente precisa, às vezes, numa família que, vamos pegar assim, numa família em que essa criança... E eu vivi isso, né? Minha filha mais velha é do primeiro relacionamento da minha esposa, né? E agora, quando eu conheci minha esposa, ela tinha 3 anos de idade. Eu a criei até os 18 anos de idade. E agora, aos 18 anos de idade, vem o pai e quer reconstruir, né, uma... Esse vínculo que foi perdido com ela. E ela veio com muita, né, muita mãe falar comigo, pai, o que é que você acha? Eu falei, filha, ele é pai a qualquer momento. Ele é pai. Agora, não cabe mais a mim dizer pra você o que deve ou não. Já tem 18 anos, né? É você, o que você quer fazer. Reconstrua, dê a oportunidade. Eu acho que sempre vale a pena você dar a oportunidade. Quais são as causas? O que vai sair disso? É uma jornada, é uma jornada. E como é importante, né, que de repente, essa filha, ela sinta que este pai, né, que estava ali, que ela vem reconhecendo e tratando como, dá liberdade de que ela possa ter o seu encontro normal e natural com o pai biológico, com o pai... Eu não quero dizer o pai verdadeiro, porque senão a gente se distorce, né? Eu confesso pra você que, assim, todo mundo esperou uma reação, né, forte da minha parte, até porque eu tenho um vínculo muito forte com ela. E também confesso que o que me ajudou muito foi a física návice. Ah, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Mas aí você se imagina assim, caramba, eu fiz tudo isso, agora tá sendo trocado? É. Mas assim, eu acho... Mas não tem troco, não tá sendo trocado, né? Mas aí o que eu deixei bem claro foi, você tem um pai. Então foi isso que eu deixei, você tem um pai, sou eu. Eu criei, três anos, tal, foi você ter um pai. Independente do que acontecer, você tem um pai. Precisou de mim? Eu tô aqui. O que você precisar, eu tô aqui, eu sou seu pai. E pode ter dois, né? Pode, pode. E pode ter dois, né? Esse suporte inicial, eu acho que foi a base, foi a estrutura. Nossa, ela chorou tudo. E ela se alicerçou. Você tem um pai? Você tem um pai. Já não houve aquela alienação parenta, você já tem um pai. Então ela já pensou, não tem um pai, tem um... Você não fez a discordância, nem criou a confusão. Confusão na mente. A mente dela já está aberta, você tem um pai. Daí eu tenho certeza que... E o meu amor, eu falei, o meu amor é incondicional, você não perde. Eu acho importante a gente colocar, porque assim, às vezes, muitas pessoas estão passando por isso, estão tendo problemas, estão, nossa, ninguém tem problema, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né? O núcleo familiar às vezes é mais restrito. O pessoal tem problema, sabe tudo. O canalista não tem problema. Então, por exemplo, vamos imaginar. Então, uma criança, um pai e uma mãe geram uma criança, a criança está ali, um, dois filhos. Em outro lugar, no mesmo momento, dois com dois filhos, eles se separam, eles tiveram suas criações completamente diferentes uma da outra. Reconfiguram um de cada lado e essas crianças vêm. O consultório que a gente faz, a nova regra da nova família. Porque sem isso, gente, é muito complicado. Nessa nova regra da nova família, é o quê? É a comunicação. Então, o que é imprescindível para vocês? O que é imprescindível? Isso aqui, para mim, não é um limite rígido. Isso aqui a gente não fazia, eu não gosto de fazer. Então, você tem casos, por exemplo, de filhos que vêm e falam palavrões no âmbito da família e é o núcleo familiar dele. E aí você vê em outro que, assim, eles foram punidos desde cedo e não falam palavrão. Imagina, uma coisa pequena e que isso se torna um transtorno entre os dois e pode ocasionar o quê? As primeiras crises dessa nova reconfiguração. Uma separação. E aí os dois têm que estar muito, muito empenhados em estar ali nessa relação, porque é o seguinte, realmente eles têm que ser ouvidos, mas, assim, qual é o contrato que vai imperar agora? São os novos contratos. Tem que ter um novo contrato. Entendeu? Então, a regra agora é essa. A gente vai conversar sobre a regra, mas a regra é essa. Porque senão também ficam o quê? Perdidos. E a perguntinha, Fabiola, você não é meu pai. Você não é meu pai. Igual essa filha, essa sua filha. O outro pai ter voltado, que ótimo, porque fica a lacuna do abandono. A criança, ela fica se perguntando o tempo todo por que foi embora. Porque eu fui abandonada, por que aconteceu, o que eu fiz, o que minha mãe fez, né? Verdade. Foi essa parte da psicologia que me ajudou muito. E aí, é essa questão, né, que é muito bacana que a gente entenda que precisa ter um novo contrato. Sim. Um novo contrato. Precisa ter respeito às realidades de cada núcleo familiar. Essas crianças, esses adolescentes que chegam nesse novo contexto, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter espaço e eles precisam também se acostumar a essa nova realidade. Sim. É preciso entender também que o adolescente vai responder de forma diferente da criança. A fase do adolescente é de transgressão. Exato. E às vezes pode ser até ali para poder descarregar, né? Descarregar. Descarregar a sua não aceitação. E aí tem que conquistar, né? Tem que conquistar. Na marra não vai adiantar. Até esse lar pertencer a ele de novo, como você disse. Eu, por exemplo, um problema que eu posso citar. A criança, a criança de 10 anos, muito triste, muito triste, muito tempo, quando a gente foi explorar o que que era, ele só queria, por exemplo, voltar a andar de cueca em casa. 10 anos. Porque ele não tinha mais intimidade para andar de cueca em casa com aquela pessoa que estava lá, que era uma nova mãe, uma madrasta, que ia ver ele de cueca. Então, vê como é que tudo invade. Pois é, sim. É um período de reconfiguração real, porque aquela intimidade que você tem com o pai e a mãe, eles se quebram. A divisão do quarto também. Não, como a doutora falou aqui, até o vestuário vai influenciar muito na família. Sim, sim. A nova mãe, ela vai se sentir cerceada, porque, pela ideia, ele não, ele é meu filho, meu filho. Então, a ideia é mãe, filho, filho, mãe. Não, ele não é meu filho. Ele é meu enteado. Ele é meu enteado. Então, vai ter esse problema também do vestuário, né? Sim, da intimidade. Como é que se portar, a intimidade, isso aí... Do invasor, né? Sentar-se à mesa, os lugares na vida. Sentar-se à mesa. Do invasor. Então, assim, eu tinha essa liberdade na minha casa, eu não tenho mais. Então, é o invasor. E é o garoto de 10 anos, né? E aí você tem que explicar que é o seguinte, é um novo contrato, então nós perdemos nisso, mas nós ganhamos aquilo, né? E é isso. E validar isso. Realmente, você está certo. Que moral exacerbada nessa criança de 10 anos. Pois é, né? Pois é. E a gente poder ficar atento e ficar ligado, porque muitas vezes essa criança, ela pode ter problema na escola, como você já citou. Ela pode começar a se isolar, ela pode ter problema nos relacionamentos gerais. Ela pode se apegar a uma internet aí com coisas que não são legais, né? Fugas, né? Ela vai criar fugas, mecanismos de fugas. Exato. Aí você tem um adulto com extrema timidez, autoestima baixíssima. Você tinha feito a pergunta para a gente responder agora, né? Sobre como é que esse sujeito, esse novo pai, essa nova mãe se pontua. Ele precisa ter uma autoestima muito, muito legal. Porque ele vai ouvir, só você não é meu pai, você não é minha mãe. Ele não vai poder entrar em crise em relação a isso. Então ele tem que estar, ele tem que estar sabendo exercer o seu papel. Ele é alguém que está ali para conquistar. E a conquista só se dá, Celeste, a partir do diálogo. Sem diálogo, não há conquista. Sem gratidão, sem essas coisas bacanas. Esses sentimentos que muitas vezes nós deixamos de lado, né? A gratidão, o diálogo, a escuta, a observação. Sem essas coisas não acontecem. Eu queria colocar nesse diálogo aí esse elemento da escuta, né? Porque não basta falar, tem que ouvir. Não basta dizer, não, tá bom, pode falar. Tá bom, pode falar, mas tá bom. Mas não vai ser assim, vai ser assado. E fala, fala e discorda. E discorda o tempo todo. Eu vou argumentar com você e vou provar para você que você está errado. Ou seja, isso não é comunicação, isso não é diálogo. Isso é humor, né? É aquela coisa, não me responda. Já acabou o diálogo. É isso aí, eu que mando. E a gente está falando de bons pais, né? Existe um outro problema que são os pais que realmente esquecem essas crianças, gente. Casais que acabaram de se... Crianças em volta que realmente começam a estourar na escola questões. Mas por quê? A hora que ele mobiliza a atenção daquele pai é a hora que ele... A agressividade na escola. Faz alguma coisa errada na escola. E às vezes quando vai se perceber, você vê que já é um pouquinho tarde para você tentar regredir aquela... E aí você não conversa, você faz a intervenção. É verdade. É mais nada como o doutor falou. Conversar, escutar, escutar, conversar. Sim. A Fabíola apontou das crianças na escola, mas quando é adolescente não é na escola, é na rua. Sim, sim. E aí já não vai mais para o pai, já vai para a delegacia. Sim. Você tem hoje um projeto que é o projeto do Degaze, e eu atuei no Degaze durante um tempo, onde você tinha ali crianças em conflitos com a lei, mas não era com a lei, era com os pais. Era com os pais, e aí eles saíam para a rua e aí pichavam, e usavam droga, a coisa toda, e que não tinha nada a ver com a contravenção. É porque como o Estado, ele é lei, e o pai é a representação da lei, então ele faz contra a lei, porque ele quer fazer contra o pai. Sim, sim. E ele vai falar, meu pai vai vir aqui na delegacia. É verdade. Então é a atenção, é complicado isso. E por isso que a gente diz, né, nessas casas de recuperação, nessas casas de abrigo a crianças e adolescentes, a gente precisa ter esse cuidado de tratar as feridas, para que elas não se perpetuem. E a gente não venha apenas... A origem está no seio da família. Apenas com os castigos ou com as questões legais. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo, nosso último intervalo, e a gente volta para as nossas considerações finais. Porque uma coisa é certa, né, um segundo casamento, ele é muito mais complexo e requer muito mais maturidade do que um primeiro casamento. Especialmente se esses casais, se esse casal, né, se essas pessoas, eles têm filhos, ou se compõem essa nova família com filhos também, né. É muito mais difícil. Sim. Mas desafiador, né, requer muito mais maturidade, né. Vamos para o intervalo e aí, os comentários finais de vocês. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, um tema amplo, né, um tema que a gente fala de tantas coisas e muitas vezes pode ser que você esteja vivendo uma situação mais complexa e você diga, ah, falar é fácil. A gente tem que falar dos caminhos que facilitam, a gente tem que falar das alternativas de solução, né, porque é o mais importante nessa vida é a gente encarar de frente os problemas, começar a criar caminhos que não sejam caminhos de problema, né. Por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que mostrar que filhos, seja qual for a situação, eles são, benção, sempre. Salmo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor. É isso aí, é isso aí. Bendito homem, né, homem que enche a sua aljava com filhos, essa coisa toda. Queridos, muitíssimo obrigada pela possibilidade do papo, dessa conversa aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Isso aí. Obrigado, doutor, doutora. Obrigada, doutora. Tá, é uma satisfação estar ao lado de duas, né, duas pessoas, né, grandiosas. Bacana. Obrigada, querida. Eu queria agradecer também de novo o convite e falar sobre a comunicação de novo, né, validar essa emoção dessas crianças. Não só deixar elas falar, mas ouvi-los, como você disse. Isso é muito importante e muitas vezes não acontece. Criança tem cada coisa, falar cada coisa certa, né, tem uma sabedoria, né, que é filtro. É, isso aí, isso aí. Eu sou suspeita de falar, né. Eu gosto muito do cabeça pra cima. Eu me lembrei agora do poema do Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala Criança da Agora é Fogo, né, e é um poema muito bonito dele, quem puder ler. E quero deixar aqui o que disse o apóstolo Paulo, né, quando você vai pra um segundo relacionamento, você deve levar três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Sem amor não há vínculo. É isso aí, é isso aí. Ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, se não tiver amor... Nada serei. Nada serei. Nada, nada, nada. É isso aí. Obrigada mais uma vez a vocês, obrigada a você que participou conosco. Está aí a nossa provocação pra que você possa também refletir sobre ela. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e terminamos o programa com o Felipe Carmo, que canta pra gente. Música Deus, me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar contigo Preciso de ti do meu lado Tudo no meu redor está mudado Agora eu vou desabafar Que saudade quando eu era tua casa Meu coração era tua morada Tudo era bem mais diferente Tô aqui arrependido de tudo o que fiz Preciso da tua glória para me fazer feliz Esteja com sua mão no meu favor E o meu interior E o meu meu minha direção Traz de novo a alegria Eu te lembro de novo o coração E o meu 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 verdade Eu te lembro de novo